Será que você tá meio escuro? Sim, sabe. Então preenche, se preencha. Não pega sem fio, pega o outro. Porque se ela apagar no meio do negócio não vai ser muito legal. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou aproveitar que o Turok saiu aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Batalha em Mercedes aqui do canal. Eu tô aqui com o Igor e lembrando que você precisa... Eu tô aqui sim, ó. É brincadeira. Ele foi pegar a luz, ele é rapidão. Enquanto isso, vamos testando o áudio aqui, Guinho. Você acha que tá estourando ali? Eu não vi. Coitado dos telespectadores. Tô surdo do ouvido esquerdo agora. Não vai se preencher com a luz vermelha não, né? Calma só. Tá. Calma. Calma. Agora sim, né? Nossa. O cara quando te vejo... O cara já é branco. Vem. Branco. Tá feliz agora? É. Tá? Eu acho. Mentira! Aparentemente o Turok não tava satisfeito, né? Ele tá agitando a luz. Ele quer aparecer que ele é branco mesmo. Ah, eu consegui me ver. Cara, como não? Agora sim. Agora você tá feliz? Aham. Então tá bom. E aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Sávio, aqui do Pokatec. Eu tô aqui com o Turok. E aí, pessoal. E com o Igor. Salve, galera. E sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Batalha de PCs aqui do canal. Se você é novo ou novo por aqui, né? E caiu aqui nesse quadro de paraquedas, mas quiser continuar recebendo mais conteúdo como esse, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra não perder nada, porque tem vídeo novo quase todo dia. Que horas, Turok? 18 horas. Exatamente. Então agora, bora pro vídeo. O Redragon Hero é um headset gamer que entrega altíssima qualidade de áudio e de microfone, além de uma ótima qualidade de construção por um preço bastante atrativo. E que ainda por cima, deixa você escolher entre quatro opções de cores pra garantir que vai encaixar bem no seu setup. Saiba mais sobre ele através do link na descrição. Bom, pessoal. O negócio é o seguinte. Antes de começar aqui, eu queria deixar um aviso. Tá acabando o setup que vocês mandam pra gente aqui no e-mail. E se não tiver setup no e-mail, o quadro vai morrer. E a gente não quer que isso aconteça. Sério, manda aí. As informações de como mandar o setup pra você participar do quadro estão aqui embaixo na descrição, né? Eu acho que esse é o 25º episódio, uma coisa assim. Então já teve bastante, mas... Ou seja, significa que já teve aí 50 setups aparecendo aqui no batalha, né? Mas, cara, manda aí. Ajuda a gente aí a continuar com esse quadro, porque a gente acha ele realmente bem da hora. E o Igor tem um recado também pra galera que já participou, né? É, tem a questão que o pessoal costuma mandar. E daí manda link quebrado. Às vezes manda link com senha. Sim. Não manda foto, não manda especificação. Isso é sacanagem, hein, velho? Então, se você já mandou e não apareceu no quadro, pode ser que a gente não encontrou um rival. Exato. Ou pode ser que aconteceu isso que eu falei, de você ter mandado errado, faltando informação, faltando foto ou foto bloqueada. Então, tome cuidado. Ou mande novamente aí pra nós, pra gente estar revendo aí. Até pro pessoal aí que fez o upgrade, ainda não apareceu também, né? Pode ser uma oportunidade e a gente talvez encontre daí sim um rival à altura, né? Exatamente, né? O pessoal que já participou aí, se já faz um tempinho que você participou e você fez um upgrade, manda de novo aí que a gente vai considerar aqui pra você aparecer, beleza? Mas o recado é basicamente esse. Agora, pronto, desabafo feito. Pro vídeo de hoje aqui, pessoal, a gente recebeu o setup do Douglas. E o Douglas, ele falou aqui, ele usa o PC pra jogos competitivos, LOL, CS, Valorant, Rainbow Six e games casuais AAA, né? Aqueles jogos bravos, tipo GTA V e tudo mais. Ele falou que também usa pra trabalho, estudo e observação. A luminária de LED, a mesa do setup e a prateleira é o mesmo fixe. O setup branco do lado é o que a minha namorada usa, ela joga Valorant e LOL. Então, beleza, a gente vai chegar nessa parte já. E a gente recebeu também o setup de ninguém menos do que o Felipe Neto. Não, mentira. É mentira dele. Mentira, o cara só colocou aqui F Neto, ele não deixou o nome dele em lugar nenhum. Então, pode ser que seja do Felipe Neto, porque o setup dele é meio brabo também, né? Então, vamos lá. Ele falou aqui, eu uso o PC bastante em jogos em geral, CSGO, Valorant, Tekken 7 e pra estudos da faculdade, como renderização no Premiere, edição de imagem no Photoshop, Illustrator e afins. Ah, temos um companheiro aí, né? Olha, tem um canal grande do YouTube, né? Tem que ter. Tem que ter. Tem uma network, né? O cara é bravo. Então, cara, a gente tem aqui dois setups que estão bem interessantes. Dois setups aí bem bonitos e bem daoras. E agora, vamos ver quem é que se sai vencedor aqui, né? Pro primeiro item, já começando indo direto ao ponto aqui, a gente tem o gabinete pra avaliar. E de gabinete, o Douglas, ele usa aqui o Aerocool Aero One. Cara, é um gabinete bem bacana, ele tem a frente meio estilo mesh ali, né? Então vai entregar uma boa refrigeração, mas é aquela pegada da Aerocool, né? Também tem um estilo um pouquinho mais agressivo do que os convencionais, né? Sim. E também é um gabinete um pouquinho maior do que aquele Aero 500, né? Ele traz mais ou menos ali o mesmo estilo de design, mas ele é um pouquinho maior que o Aero 500 ali, então comporta já um hardware mais parrudo, né? Como a gente tá vendo aqui, não é tão limitado, né? E o Felipe Neto aqui, o F Neto, ele utiliza aqui o Corsair 400C White Edition, né? E aí, o que vocês acham desse gabinete? Bom, um comentário sobre esse gabinete da Corsair. Ele é acrílico e ele tem, tipo, uma alavanca ali pra você abrir, ter acesso interno, mas ele é fechado, assim, e eu não lembro se ele tem uma abertura no canto. Ele tem uma abertura porque eu tive esse gabinete, eu lembro quando ele saiu, nossa, me apaixonei por ele, e ele tem uma aberturinha ali, então ele até tem uma refrigeração bacana, né? Mas é, querendo ou não, é um gabinete mais antigo, né? Que nem o senhor falou, a lateral é de acrílico ainda, então porque naquele tempo não se usava, não era comum ter janela de vidro, mas ainda assim, até pro padrão de hoje ainda é um gabinete bacana, né? Ele é um gabinete bem bacana, na verdade eu sou bem apaixonado pela estética dele também, mas eu já cheguei a montar alguns PC's nesse gabinete, e eu acho ele um pouco limitado, assim, ele é muito apertado. Ele é um dos... Eu sou fulgão pra fechar a tampa, né? Quem mexeu nisso aí sabe. Também, né? Mas ele é, assim, um gabinete que naquela época lá, ele já é um gabinete meio que a gente considera como midi tower compacto, né? O teto dele já é um pouquinho mais baixo que os outros e tal, então ele é bem reduzido de tamanho, e assim, tem... Claro que é uma questão da época, né? Mas eu particularmente não gosto de uma... Eu não gostava de janelas de acrílico tão grandes, porque arranhava demais e ficava ainda mais cheio, né? Então, mas no geral é um gabinete que eu gosto muito. Mas entre esses dois aqui, o meu voto vai pro Aerocool. Eu também. Hoje em dia eu ficaria com o Aerocool. Então vai um ponto já pro Douglas aqui. Agora no próximo item a gente tem aqui o processador, e de processador o Douglas ele usa um Ryzen 5 3600, que é o mesmo processador que eu uso no meu PC aqui do estúdio, né? Pra editar os vídeos do canal. E o Felipe Neto, ele usa aqui um i7-8700K, que é aí um dos top de linha ali da oitava geração da Intel, né? E aí, entre os dois aqui, quem é que se sai melhor? Caramba, são 6 barra 12, né? Então, claro, o 3600 é um processador mais atual e tudo mais, mas ainda assim o 8700K, querendo ou não, tem um desempenho equivalente a ele, né? Ele é muito forte. Se a gente estivesse falando aqui de um 7700K, aí já ia estar fazendo vergonha, né? Mas o salto da sétima geração da Intel pra oitava, né? E assim por diante, depois disso, realmente foi bem interessante. Então aqui a gente tem dois processadores bem legais, mas entre os dois, quem é que ganha? Ah, daria um empate. Eu fico mais com o 3600. É, se eu fosse comprar hoje em dia, eu comprei ele 3600, mas em desempenho bruto, os dois também que ganha. Até por questão de plataforma, né? Porque pra você montar, se fosse pegar hoje, por exemplo, ia ser difícil achar o 8700K, mais difícil ainda achar uma placa mãe que estivesse em bom estado ali, porque nova vai ser muito difícil encontrar, eu acredito, né? A Z370 e tal, por exemplo. Então, cara, aqui eu acho que eu iria de 3600 também, eu acho que eu dou o ponto pro Douglas. Então, Douglas, mais um pontinho. 2x0 pro Douglas aqui, olha. O Felipe Neto aqui, apesar de ser milionário aí, né? Tá perdendo por enquanto. Tem que melhorar o PC, né? Tem que melhorar. Agora, cara, o próximo item aqui é a placa de vídeo. E de placa de vídeo, o Douglas, ele usa uma RTX 3060, uma Aorus Elite. Ó, boa. E o F Neto aqui, ele usa uma 2070 Duke da MSI, né? E aí, entre os dois, quem é que ganha? Cara, ambição bem equivalente, eu diria. Mesmo desempenho bruto ali, né? E ambição, modelos, inclusive, top, né? Esse modelo da Gigabyte. Pô, é muito maneira. E a Duke também. Nossa, é muito linda. Mas a 3060 não consome menos energia? É, é uma placa mais nova, né? É. Mais bruto, bruto. Assim, de desempenho, ok. Uma vai ganhar ali em alguns jogos, a outra vai ganhar um pouquinho ali nos outros e tal. Mas e aí? Você vai dar empate na placa de vídeo? Vocês vão dar empate ou vocês vão dar um ponto pra alguém? Eu daria empate. Empate. Você também? Eu vou concordar. Então, eu não vou nem falar a minha opinião. Então, vai um pontinho pra cada um aqui. Agora, no próximo item aqui, a gente tem a placa-mãe. E de placa-mãe, o Douglas, ele usa aqui a famosa, né? A B450 Steel Legend. Só que, pelo visto aqui, é um modelo ATX, né? Não é o Micro ATX. Não sei, não dá pra ver direito nas fotos. Mas ele não colocou aqui B450M, né? Então, a gente não consegue ter certeza de qual modelo que ele usa. E o Fneto, ele usa aqui uma Hogan Strix, uma Z370F, né? Que seria a fórmula ali da ASUS, né? Então, entre essas duas aqui, Igor, quem é que ganha? Cara, a Steel Legend é uma placa intermediária. Ela sai ali de entrada, mas intermediária é pra Haile, mais ou menos, né? É uma placa bem construída, mas não é nada top, né? Sim. É uma boa placa, né? Não é à toa que ela é a queridinha da galera, né? Ela é, na verdade, um custo-benefício excelente, né? Exato. A gente já viu muito PC aqui com essa placa. Já a Z370F, ela era uma placa... Top. Top. Essa não era a melhor, mas era uma top, né? Não era o modelo E, né? Mas ela era top. Então, eu ficaria com a Z370 ali. É, eu acho também que pelo conjunto do setup, né? Sim. Porque o que a gente tá vendo aqui no PC do Fneto até agora, né? Flipneto, é que até o momento, né? Ele tá ali com peças que são um pouco mais antigas, mas que na época eram as peças que tinha ali de melhor, né? É, basicamente. Então, ele colocou aqui um negócio que condiz um pouco mais com o setup, eu diria, né? Então, o meu voto vai também pra placa-mãe dele. Eu concordo, Zé. Concorda? Então, pontinho aqui pro Fneto. Olha só, 3x2 agora. E agora, nas memórias, Turok. O Douglas, ele usa aqui 32 GB, né? 3.000 MHz aqui. Dois módulos de 8 GB Glow Way Blood Shadow. E dois módulos de 8 GB Asgard Lock, né? Eu acredito que os dois aqui sejam... É, a gente espera. By AliExpress, né? Vende navio aí pra galera. E o Fneto, ele usa aqui, né? A Corsair Dominator Platinum. Dois módulos de 8 GB aqui, 3.200 MHz, né? E aí, entre os dois aqui, o que vocês têm a dizer? Então, o Douglas tem 32 GB, né? Tá nessa vantagem. Tem uns 3.000 MHz ali, que é um pouquinho inferior. Só que um negócio que ele fez que eu não gosto é misturar pente de memória. Isso daí pode dar muita treta, pode não... Incompatibilidade. Incompatibilidade. Porque, pra quem não sabe, né? As memórias aí, pessoal. Assim, elas têm chips diferentes, né? E também têm qualidade de chip diferente, né? Assim, você acha que há, por exemplo, Uma Dominator Platinum aqui, como o Fneto usa. Vocês acham que ela vai ser muito mais cara Do que uma Crucial Ballistics ali Só porque ela é mais bonitinha e mais bem construída? Não, porque ela usa um chip de muito melhor qualidade, né? Como, por exemplo, aqui até as memórias que ele tá usando, né? Que são importadas... Que são mais baratas aqui do que as memórias Que a gente já conhece um pouco mais, né? Não é só questão, assim, de preço por capricho. É porque, realmente, exige uma qualidade ali, né? São chips mais funcionados, menos assim, né? É, basicamente, as memórias mais caras ali Que você vai encontrar São as memórias que tiveram ali os melhores chips e tudo E o que vai sobrando vai indo pras inferiores, né? Então, é importante isso É importante saber isso na hora de escolher uma memória, né? E outro detalhe, por exemplo Ah, coloquei uma memória de 3.200 Aí depois colocou uma memória de 1.33, 2.400 A placa-mãe vai reduzir pra frequência menor E você vai estar perdendo desempenho aí também Sim Pelo menos você mistura a memória É, pelo menos nesse caso aqui, né? Acabou que ele não mexeu na frequência, né? Sim Ele tá usando todos aqui de 3.000 Mas é sempre válido a dica, né? Sim Mas aqui, entre os dois casos aqui, claro, né? Como o Igor falou Ele tem a vantagem de 32GB Mas eu iria, claro, aqui no kit de Dominator Platinum Eu concordo com o Ságio Eu acho que eu daria um empate nessa questão Mas porque, tipo assim Beleza, tu tem a vantagem de ter 32GB Mas lá tu tem a vantagem de ter uma memória melhor Né? Então eu acho que Acabou um empate, talvez Na minha cabeça É, sabe, você perdeu Eu perdi É, eu iria pela... Mas eu não discordo também É, sabe o que Sim, é porque nesse caso aqui Assim, no Douglas, né? Sem ofensa nenhuma Mas essa é uma escolha que eu não faria Sim Né? Eu adianto assim Então eu vou dar o ponto aqui pro Felipe Neto, né? Troca também Então vamos lá Agora o próximo item aqui A gente tem a fonte, né? Pra alimentar esses PCs bem daoras aqui E de fonte O Douglas, ele tá usando aqui Uma GameMax GM 650W E o Felipe Neto Tá usando aqui Uma EVGA 700BQ E aí, entre essas duas Qual que fica melhor? Cara, duas fontes Bronze, né? Hum, falaram em... É, e em touro, né? Mas ambas são fontes bem decentes, né? Assim, não tem nada de especial Não são fontes de gold, nem nada Mas vão cumprir o seu papel No caso, o Neto ali Tá usando uma fonte um pouquinho melhor Até porque a 2070 e o 8700K Consome um pouco mais Consome, com certeza São mais antigos, né? Sim Então, no caso Em teoria do Neto seria melhor Mas é porque Faz mais sentido tua configuração, né? Tem que ser ponto pro Felipe Neto aí, né? Tu que decide, saca? É, você que decide Se ele quiser fazer o upgrade Ele tá com uma fonte melhor Bom É, é Também Então vai ponto pro Felipe Neto aí, vai Troca que eu comentou bem É que você tá defendendo o Douglas? Ué Não Agora no próximo item aqui, pessoal A gente tem a parte de armazenamento De armazenamento O Douglas, ele usa aqui Um HD Toshida Não é Toshiba, não É Toshida De 1TB, né? Toshida Quebramos Não, eu tô de boa O Ingrid quebrou Só que se veio um King Como é que é? O Kingstone É, mas esse aqui O A400 O Kingstone É bem famoso por dar defeito Talvez esse aqui não dê Tá na vantagem É, bom Não vamos entrar nesse mérito, né? Mas aqui ele tem aquele setup padrão ali, né? Sim Um SSD ali com uma capacidade boa Pra colocar o sistema E alguns jogos principais E mais um HD ali Pra ter armazenamento bruto, né? E o Felipe Neto Ele usa aqui um HDC Gate Barracuda, né? Claro, todo batalhante PC tem um Um de 1TB E ele usa também um SSD aqui SanDisk de 240GB E mais um XPG Spectrix S40G De 512GB Então aqui os dois estão Com o setup parecido, né? Só que Além de ter Um SSD aqui Melhor No caso do Felipe Neto Ele acaba tendo também Uma capacidade um pouco maior Em SSD, né? E no caso aqui Aliás, provavelmente não O Spectrix S40G aqui Ele é um NVMe, né? Então também tem essa vantagem Então aqui Não tem o que discutir Tem um destaque Tem RGB Olha aí, ó Então é dois pontos Não, mentira Vai um ponto aqui pro Felipe Neto E agora, cara O último item aqui Na parte do hardware, né? A parte de refrigeração A gente tem aqui O cooler E de cooler O Douglas Ele usa aqui Um Deepcool Gamax L240T E o Felipe Neto Mais bonitinho Mais bonitinho Mas que ainda entregue Então a parte do hardware, né? Ficou bem interessante Ficou bem interessante Não tá tão distante aqui, né? O Douglas saiu da frente Agora ficou O Douglas começou ali na frente Mas o Felipe Neto Virou aqui E tá 6x3 agora Olha só Tá brabo, hein? Os inscritos Tão feliz Olha aí Vai ter uma legião de fã aí Agora comemorando Feliz pra caramba E agora a gente vai ver Como é que eles ficam Aqui na parte dos periféricos Mas olha Já vou adiantar Que o Felipe Neto Vai mostrar Onde ele tem dinheiro Agora, viu? Porque, cara De periféricos O Douglas Ele tem aqui, né? No teclado Um GK61 Né? Um 60% Com suíte gator Ótico Silver ali Então Um tecladinho aí Bem da hora, né? Que, cara Muita gente gosta bastante Só que o Felipe Neto Ele meteu aqui O Glorious GMMK TKL Cara, e se o nome do Felipe Neto Do F Neto Realmente for Felipe, tá ligado? Vai ser muito engraçado E, cara O GMMK aí também É um tecladinho Que chamou muita atenção Da galera que gosta De custom e tal, né? Quando a Glorious Foi lá e fez Então é um teclado Que o pessoal gosta bastante Para dar uma customizada aí Personalizar também, né? É um teclado Com uma qualidade bem legal Inclusive, na minha opinião Eu ficaria com ele No lugar do GK61 E vocês? Sem dúvida Também? Acho que não tem O troque ficou sem palavras Sem palavras Não tem, né? Não tem, né? Não tem comparação Outro ponto para o F Neto aqui Agora, vamos para o mouse aqui De mouse, o Douglas Ele usa o G305 wireless, né? Com o sensor Hero Ali da Logitech O mouse é excelente Ele não é tão chamativo, né? Não tem aquele aspecto gamer Mas ele é um mouse ali Que tem um desempenho muito legal Porque o sensor Hero é muito bom Ele usa pilha? Ele usa pilha, né? Igual a gente aqui no Tupoca Tech Quem entendeu, entendeu E aí, cara Um ponto bem legal dele Justamente pelo sensor É que ele tem uma autonomia De energia muito boa Então, principalmente Até mesmo se você fizer Gambiar ali De usar pilha 3A nele Com papel alumínio, né? Para ele ficar mais leve Ele ainda dura muito A bateria dele, né? A pilha ali Então, dá para usar por muito tempo Esse é um ponto bem legal Desse mouse E o F Neto Ele usa aqui Um Endgame Gear XM1R, né? Um Dark Frost Ele usa aqui, se eu não me engano O PAW 3370 Uma coisa assim, né? E, cara Um mouse aí também Que a galera ali dos Que gosta de ter as paradas high-end Adora pra caramba, né? Para importar, né? Um mouse aí É, da galera que importa Porque, se eu não me engano Não tem oficialmente Ele aqui no Brasil Mas é um mouse aí Top Excelente também Para quem gosta de jogos Mais competitivos Então, entre os dois aí De novo, né? É uma proposta Eu acho que agora é É uma proposta diferente, né? O G305 é um bom mouse Só que ele usa pilha Não que isso seja Ele é o quê? Um bom mouse Um bom mouse? Ele é um bom mouse, cara Ele usa pilha Mas não que isso seja um problema A não ser que você queira Buscar um mouse Com outro É, porque é questão subjetiva, né? Então, assim É realmente Se ele usa ali Provavelmente está atendendo ele Provavelmente é o que ele procura realmente, né? Então, eu acho que aqui Vai mais um empate Porque é uma questão de proposta Os dois mouse Têm os sensores ótimos E tudo mais Vão ter um desempenho bem bacana Mas um é sem fio Outra com fio Mas focado na competitividade Vai do que eles querem Aqui, aqui eu acho Que eu vou dar um empate Eu concordo, tá? Então, para Beleza Um pontinho para cada um Agora, no próximo item Aqui a gente tem o mousepad De mousepad O Douglas, ele usa o Husky Avalanche Black Um de 90 por 40 aí, né? Bem padrãozão aí Mas pelo menos é todo preto, né? E tal Tem a borda costurada Então, borda costurada O mousepad aí bem legal A gente está vendo muito Mousepad genérico Aqui no Batalha, viu? É verdade O pessoal está... Cara, os caras não estão querendo Gastar mais de 20 reais No mousepad, meu É uma pizza Que tu deixe de comprar no mês, cara Para com isso Agora, o Felipe Neto aqui Ele usa um Artisan Rien FX Soft Red Então, tem uma história bem interessante Para contar da Artisan Eu acho que só para explicar Para a galera que não conhece Cara, os Artisan são mousepads aí caríssimos Que são aí alguns dos headsets Que tem o maior deslizo do mercado Headset? Exato Headset? Eu falei? Você falou headset Dos mousepads, tá? Que tem o maior deslizo do mercado Então... Só para lembrar Eles só fazem mousepad Então, você já imagina, né? É, basicamente isso Um amigo meu foi para o Japão E trouxe para mim Um Artisan de presente Daí ele me deu o mousepad Caraca Só que o mousepad Ele era... Não era muito grande, né? Porque eu trouxe de presente Era só para testar e tudo mais E tu dá remada na mesa, né? Pô, eu sou jogador de acesso Sensibilidade extremamente baixa E tudo mais Não me servia muito, né? Mas foi legal a experiência E daí, quando eu fui me mudar Eu deixei ele com a minha mãe E minha mãe me xingou Falou que o mousepad era muito ruim Porque eu deixei o pior para ela Sendo que eu deixei o melhor mousepad para ela Tipo, eu tinha vários Mas deixei o melhor mousepad Não, ó, toma o melhor mousepad E ela me xingou Porque eu deixei o pior Pô, eu achei que você ia... Eu vou aproveitar E deixar um abraço Para a dona Ereni Que está com o melhor Um dos maiores mousepads do mercado E está reclamando, né? Muito bom E eu achei que você ia chegar Com a história, tipo Ah, mano Minha mãe pegou o mousepad E usou como tapete Que a gente já viu Já foto na internet, né? Nossa, isso seria mais doloroso Isso seria bem mais doloroso Porque ela está reclamando Que o mousepad é ruim Mas pelo menos ele está lá Ele está seguro Se eu já sou entusiasta Imagina Minha mãe Está vendo? A entusiasta é assim Só sabe reclamar Nunca nada está bom Pede para ela mandar o PC para a batalha Ia ser top, hein? É, olha aí, ó Agora, beleza Vamos lá, então Vai um ponto para quem aqui? Claro que para o Arza Para o Felipe Neto Segundo minha mãe, não Então, ó Segundo a mãe do Igor O Douglas vai ganhar um ponto aqui também Então aqui a gente tem Nesse momento aqui 9 a 5, né? E agora No próximo item aqui A gente tem o headset, né? De headset O Douglas Ele tem aqui O Ravit H2002D, né? O famoso E o Felipe Neto aqui Ele tem um Byrdynamic MMX300 Segunda geração Caraca, mano Aqui não vai ter como dar briga, né? Porque, cara O H2002D É um headset aí de entrada E foi com o Byrdynamic Com o Byrdynamic É para comprar o quê? Sei Tá, vamos lá Olha só Um headset custa 200 e pouco O outro está na 3, 4 mil Sei lá Quase 3 mil reais Por aí Cara, é ridículo, velho É claro que lá fora Ele é um headset de uns 300, 400 dólares Uma coisa assim Mas aqui dentro, né? Mas aqui no Brasil A gente sabe que ele fica ali Numa casa um pouquinho diferente Um cenário um pouquinho diferente Mas, cara A Byrdynamic fez basicamente ali O que a áudio técnica faz Pega um fone brabo deles Coloca microfone Transforma no headset E vende pelo dobro do preço É isso que é um Byrdynamic MMX300 Então, mas, cara Realmente são Fones, assim Absurdos Absurdos Não tem como O Byrdynamic É uma das maiores referências Mundiais em qualidade de áudio, né? Então não tem muito o que falar aqui O Havit não vai ter Muito como sobreviver a isso, né? Outro produto importado aí, né? O setup do Felipe Neto Então vamos lá Pontinho aqui Pro Felipe Neto de novo Olha só Cara, ele começou perdendo E agora virou E tá dando uma lavada aqui, né? Tá voador no cara, né? Próximo item agora Pra finalizar A gente tem monitor, né? E de monitor O Douglas, ele usa aqui Um Pichal O CFI, os IPS 144hz, 24 polegadas, né? O 1080p Já tá legal, né? E o Felipe Neto, ele usa aqui Um Benkio Zowie, né? Um XL2546 Que é aquele que tem o... O Bayek? Isso É Eu acredito que sim Se eu não me engano é, né? Esse mesmo Que explica pra galera aí O que que é, Igor? Então, ele basicamente Tirou o Gushy, né? Não fica aquelas fantasmas Na tela O Gushy? O Gushy? É O Gushy, né? Aquela sombra Que fica ali, né? Aquele borrão Que fica nos objetos Então pra quem joga Jogos competitivos Aparentemente ele deve jogar CESP Pela posição de teclado ali, né? Aquele jogador Costuma fazer isso Inclusive ele joga Com um monitor Coladíssimo ali na cara dele, né? Mas assim Esse é um monitor aí também Que inclusive uma galera Que joga competitivamente Prefere ele, né? Que é 240hz Se eu não me engano Há outros monitores De 360hz, né? Mas beleza Entre os dois aqui Empate, né? Quem será que vai ganhar? O Benkel ou o Pichal? Benkel, né? Então vamos um pontinho aqui Eu vou ficar sem palavras Pro Felipe Neto Então aqui, ó 11h05 até o momento E aí agora a gente tem aqui A parte da harmonia do setup Pra ver qual que tá mais bonito Qual que tá mais combinando ali E aí, entre esses dois O que que a gente tem a dizer aqui? Do Douglas Tá muito bonito, né? Ainda mais que ele falou Até que ele Que fez as estantes ali Sim Cara, tá sensacional Tá um setup bem bacana Inclusive da namorada ali do lado Eu ia até comentar também O cara deixou um setup Full branco ali pra namorada Tá bem top Então tá bem maneiro E tá tudo bem organizado, né? Porque ele colocou ali A prateleira na parede Colocou a katana ali Tá tudo bem centralizado, né? As duas mesas e tal Eu gostei muito Eu já falo aqui Que eu prefiro o setup dele Na questão da estética e harmonia É, e o do Felipe Neto Tá aquele negócio Basicão, né? Tá um setup muito brabo Mas assim Não foi aquele esforço, né? Ele colocou uma mesa E colocou as coisas em cima É esse O setup é esse Mas pelo menos Não parece uma escola pública, né? Exato Se você quiser entender Tem o último batalha de PC Que você pode conferir Clicando nesse card aqui em cima, tá? A gente pode ver Que o cara se preocupa Em relação a ser competitivo mesmo É, ter os periféricos da hora, né? Então, é isso aí, né? Os dois aí estão bem da hora Mas agora a gente tem A última parte aqui A última categoria Na verdade O ponto vai pro Douglas Olha, esqueci Foi mal, foi mal Tô aqui, olha 11h6 até o momento E agora no último aqui, né? A gente tem a categoria Mais importante Que seria do equilíbrio do setup Né? Pra ver qual que realmente Tá mais equilibrado aí Em termos de rádio Periféricos e tal Não tem nada a ver Com a estética agora E claro, tem peso 2, né? Porque é a categoria Mais importante Então, entre os dois aí Quem é que tá mais equilibrado? Vocês direiam Felipe Neto Eu acho que os dois Tá bem Bem justo pros dois Eu diria Porque o Felipe Neto Ali na questão de Dá pra ver que ele tinha um PC Montado há um tempo maior, né? Tipo assim Não é um PC atual Mas ainda tá bem top Sim O que faria sentido Pelos hardware E os Periféricos top, né? Já o do Douglas Parece algo mais Digamos assim Um pouco mais atual É mais atual Mas é algo Intermediário Pra bom, né? Digamos assim E tá tudo em equilíbrio também Não vejo nenhuma Peça muito errada Nem nada que eu Ah não, isso tá errado Só a questão das memórias mesmo, né? É aquele detalhe É detalhe, né? Não que seja ruim Sim, sim Mas não vejo nenhum erro No setup dos dois Sim, pra... Tá, mas aí Vocês tem que responder a minha pergunta, né? Qual que vocês acham Que tá mais equilibrado aí? Pra mim, equilibrado Tá o do Fnet Então agora Mas o que vamos ver Eu tenho uma maneira boa De definir aqui Já olhou pra alguém E pensou O que passa na cabeça dela? Bom, o Joaquim Pou pra ti E pra ti Vai Vai aqui Vai ser Pra ser Do Douglas E contigo Vai ser o do Fnet Ó, Felipe Peraí Não sou eu? Tá Foi o do Douglas Ali Calma E aqui Joaquim Pou Joaquim Pou Empatou Ah Sábio Você não sabe pensar um pouco Não, calma Eu sou o desempate O Sábio vai jogar assim Ah, né E pra que que eu fiz então A desgraça do Joaquim Pou Se eu sou o desempate Ah, mano Vai dois pontos pros dois aí Vai porque tá Tá da hora Vai Às vezes o meu que ele vai ter um bate Então vamos Olha Treze então A oito aqui, né Não ficou Tão distante assim Mas claro Que pelo menos no periférico Foi onde teve a maior diferença aqui, né Pro Fneto Porque ele realmente citou o balde aqui nos periféricos Eu acho inclusive Que esse é o kit de periféricos mais brabo Que já apareceu aqui na batalha Esse do porco é um dos mais, né Eu acho que é sim Então Aqui Parabéns aí então Felipe Neto, né A gente agradece bastante o Douglas, né E o Felipe Sim Por mandar o setafo pra gente Inclusive só pra lembrar também O Douglas tem o PC da namorada ali do lado Pode mandar, cara Manda aí que a gente acha alguém Pra competir aqui com ela, né E tudo mais Ver quem é que ganha Mas cara Então parabéns aí Pro Felipe Neto, né E também Mas também não tô surpreso Que ele ganhou, né Porque é o Felipe Neto Injusto, né Então desculpa aí, Douglas Mas como a gente falou lá no começo Tá acabando os PC que a gente tem aqui Pra fazer episódio Então é culpa de vocês Que aconteceu essa coisa de desleal aqui Tá bom Precisava dar um exemplo Pra mudar a parada Mas tá aí então O selo de PC firmeza pra vocês Os dois setafos estão bem daora, né Então mais uma vez Parabéns aí, Felipe Neto Muito obrigado aí Por terem participado aqui do quadro E muito obrigado a todos vocês Que assistiram também Porque, cara A gente gosta muito De fazer esse quadro aqui pra vocês, né A gente se diverte muito Como eu sempre falo E a gente sempre fica Naquela esperança também De ter ajudado alguém aí, né Tirado alguma dúvida Pra caso a pessoa esteja querendo Montar o próprio setup aí E tudo mais Então é basicamente isso Agora a gente vai ficando por aqui E claro, vale lembrar Que se você é novo, né Caiu de paraquedas por aqui E quer continuar recebendo mais Batalha de PC aí No seu YouTube Você pode clicar Nessa bolinha que tá mais ou menos Aqui na cara do Igor Pra se inscrever rapidamente E aproveita que você já tá aqui E assiste esse outro vídeo Que tá mais ou menos Aqui na cara do Turok Porque a gente garante Que ele tá bem interessante, beleza? Agora eu vou ficando por aqui E a gente espera te ver No próximo vídeo Até mais Até mais Tchau Tchau